Dizem-nos que o meu livro tem 58 páginas. Depois dizem-nos que já li 13 páginas e planei ler 5 páginas por dia até terminar o livro. E depois perguntam qual das expressões representa o número de dias que vou demorar a terminar o livro. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, então vamos ver qual é que é a informação relevante. Dizem-nos que o livro tem 58 páginas. Depois também nos dizem que já lemos 13 páginas, portanto 13 páginas já foram lidas. E finalmente dizem-nos que vamos ler 5 páginas por dia. Então, tendo isso em conta, qual destas expressões, portanto queremos escrever uma expressão que represente o número de dias que vou demorar a terminar o livro. Muito bem, então se nós calcularmos quantas páginas é que ainda nos faltam ler e dividirmos pelo número de páginas que vamos ler por dia, vamos ter o número de dias que vamos demorar a ler essas páginas. Então, nós temos 58 páginas. Vamos colocar aqui 58 páginas. Estas são as páginas que o livro tem, mas entretanto já lemos 13 páginas. Então, nós vamos subtrair 13. Vamos subtrair as páginas que já lemos. Então, 58 menos 13 vai ser o quê? Este número vai ser o quê? Vai ser o número de páginas que faltam ler. Vou escrever aqui. Este aqui vai ser as páginas que falta ler. Então, se eu agora dividir este número, que vai ser o número de páginas que falta ler, se eu dividir pelo número de páginas que vou ler por dia, vou ter o número de dias que vou demorar a ler essas páginas. Então, vamos dividir aqui por 5, porque eu sei que vou ler 5 páginas por dia. Então, vamos dividir por 5. E cá está. Tudo isto, toda esta expressão, vai representar o quê? Vai ser o número de dias que eu vou demorar a ler estas páginas que falta ler. Ou seja, posso escrever aqui os dias que vou demorar. Demorar aqui a ler as páginas que ainda falta ler. Então, se formos aqui a estas várias opções, percebemos que esta expressão aparece aqui na opção C. Esta aqui é a opção correta. Vamos só confirmar que estas duas aqui não fazem sentido. Então, aqui fazemos 58 mais 13. Bom, isto aqui não faz sentido nenhum. Se o livro tem 58 páginas, 58 mais 13 vai ser mais páginas do que aquelas que o livro tem. Então, isto não faz sentido. E aqui também aparece 58 mais 13. Também não faz sentido. Bom, e também não faz sentido multiplicar por 5. Nós não temos de ler 5 vezes mais este número de páginas, que ainda por cima é maior que o número de páginas que o livro tem. Estas duas não fazem sentido. A opção correta é a C. A opção correta é a C. E aí A opção correta é a C. Obrigado.